Que merda! O que é isso? Quieto, não se mexe. Por quê? Não faça nada. Por que não? Confie em mim. Se tiver espíritos aqui, então por que estão aqui? Meu estômago. O que foi? O que é isso? Aguente! Não, calma! Calma, calma. Calma. O que você está falando? Não, tem que ser uma espalda. Solta! Mãe. Solta, John. Está na hora de soltar Solta E depois disso Eu tentei achar ela, mas estava muito escuro Eu ouvi as pessoas chorando e gritando Eu precisava achar a Michelle Michelle! 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 Brian! Brian, o que foi? Você deve morrer Todos deve morrer Brian! Brian! Aaaaaah! 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 Está dizendo que o Brian ficou possuído É isso? Aaaaaah! Aaaaaah! Está vendo? Aaaaaah!